É isso aí, minha gente. Vencemos mais um ano pandêmico vivos. Mas a que custo, hein? Será que podemos sonhar com um ano novo melhor? Ainda somos capazes de sonhar? Esse é o tema do último vídeo do ano aqui do canal. Eu sou o Bruno Nepo e você está assistindo ao canal Filosofares, onde você encontra filosofia e tudo o que nos é leve. E se segura aí porque vocês estão prestes a ver algo inédito por aqui. Vou começar o vídeo com um exemplo de futebol. Isso mesmo, futebol. Em novembro de 2011, Ronaldinho Gaúcho, num ano conturbado em sua carreira de jogador de futebol no Flamengo, deu uma entrevista após um jogo importante em que o time ganhou de 5x1 do Cruzeiro. E lá ele soltou uma pérola que virou meme e que é repetido até hoje. Eles estão deixando a gente sonhar! Essa frase revelava um momento em que o jogador, embalado pela torcida, via a esperança de ser campeão brasileiro voltar. Era um bom dia também porque os concorrentes mais diretos do Flamengo, Vasco e Corinthians, tinham perdido seus respectivos jogos na rodada. Quando o Ronaldinho Gaúcho fala que... Eles estão deixando a gente sonhar! Ele queria dizer que o cenário do campeonato naquele momento estava permitindo que ele e a torcida imaginassem um futuro onde seriam campeões. Estavam devolvendo para eles a esperança. Adversários derrotados, torcida empolgada, time animado, tudo propício para que o campo dos sonhos pudesse ser reaberto e os levasse a acreditar em dias melhores. Se fizéssemos um paralelo com a nossa situação atual do Brasil, talvez só dê para repetir o meme se olharmos as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem. Eles estão deixando a gente sonhar! Fora isso, o cenário brasileiro parece contribuir para o oposto daquele do jogo do Flamengo e Cruzeiro. A verdade é que não estão deixando a gente sonhar muito. Nossos adversários não estão derrotados. Ao contrário, eles estão no poder. Não há força na torcida que nos anime, pois estamos todos cansados, desiludidos e desanimados. Olhamos tudo ao redor e não encontramos mais motivos para sonhar. No vídeo de Réveillon do ano passado, eu disse que queria tirar de vocês a esperança. Esse ano, eu não quero tirar nada. Eu quero oferecer. Na verdade, eu quero devolver a vocês a capacidade de sonhar. Porque em momentos de cenários desanimadores como o que estamos, uma das potentes armas é o sonho. Ele é o maior catalisador de mudanças sociais e de vitórias daqueles que se tem por derrotados, como estava naquela situação o Ronaldinho e o próprio Flamengo. Mas Bruno, o sonho não é aquilo que nos descola da realidade? Não é o que não tem lógica ou o que não faz sentido? Sim. E não. Sim porque o sonhar, segundo uma interpretação mais restrita, é a capacidade de imaginar sem fundamentos. Devanear, conectar ideias kinéricas, ilusórias. Viajar na maionese para usar uma gíria de milênio que eu sou. Mas também não porque toda a nossa realidade só foi construída porque alguém ousou sonhar com ela. Alguém projetou no campo da imaginação o móvel em que você está sentado ou deitado agora. Alguém sonhou com um espaço democrático de informação como a internet que me ajuda a chegar até você, por exemplo. Alguém sonhou com um país em que se garantissem os direitos básicos, o cidadão, para que tivéssemos, enfim, uma constituição. Foi sonho impulsionado pela inquietação e até um pouquinho de negação da realidade que promoveram muitas coisas reais. Naquele jogo lá do Ronaldinho, mesmo que parecesse impossível, foi o sonho que impulsionou a vitória. Em filosofia existem as mais diversas interpretações sobre o que é de fato o sonho. Nem todas elas concordantes, óbvio. Porém o que eu vou defender aqui é que muito do que se filosofou até hoje partiu do sonho. Quer ver? Platão não só filosofou alegorias para construir seu pensamento, como também sonhou com uma cidade melhor em sua filosofia política. Em A República, ele chega a explicar o que seria uma organização política ideal, aquela que separada por classes levaria o homem a cumprir seu papel no mundo e conhecer o bem. A questão é que esse projeto político nunca se concretizou, foi um sonho. Foi em sonho também que, por exemplo, Agostinho, de Ipona, encontrou uma de suas argumentações para a problematização da trindade. É mais possível que o oceano inteiro seja transferido por uma criança para um pequeno buraco na areia que a inteligência humana entender o problema da trindade. Era isso que ele sonhou. A utopia do filósofo moderno Thomas Moreau não deixa de ser também um sonho, algo não real, mas que indica algo que, se realizado, elevaria nossa vida em sociedade. Uma ilha na América, sem propriedade privada, intolerância religiosa, sem guerras e um Estado que tomasse decisões baseadas na razão e não em autoritarismo ou fé. É quando elevamos a categoria do sonho visto somente como um simples imaginar o irreal para um imaginar o irreal para inspirar o real, é que o conceito ganha robustez. Sem sonhos, ou, para usar de novo o exemplo do Thomas Moreau, sem utopia, não nos movemos. Eles servem como horizonte para a construção de dias, vidas, mundos, pessoas melhores. É o que muitos pensadores chamam de imaginação política. A capacidade de aplicar a imaginação para a vida prática, sonhar com outros mundos possíveis. A imaginação, nesse caso, tem uma função política porque ela nos permite uma articulação entre passado e futuro, entre o próximo e o distante. Ela pode testar possibilidades, experimentar soluções, prever possíveis resultados. A imaginação tem isso de especial, ela é livre. Portanto, não está sujeita de modo impositivo às regras do bom senso e nem mesmo às regras da lógica. Jacques Rancière disse em 2018, numa entrevista à jornalista Melina Balcazar Moreno, uma coisa muito interessante. A imaginação é o poder de criar formas e a política é um assunto de imaginação. A maneira como se ocupa uma rua, uma universidade, uma fábrica, cada vez é um novo desafio. E não só invenções ou fantasias. A imaginação entra em ação para construir, delimitar, organizar um espaço, dar outro ritmo ao tempo. É uma faculdade estética, o que não quer dizer que só cria poemas ou imagens. Ao contrário, é necessária para encontrar novas organizações políticas. Outro termo utilizado para essa abordagem é esperança política. Mas não é aquela esperança do esperar, aquela esperança que disse que ia tirar de vocês no ano passado e que é usada para nos paralisar, nos inquietar diante da vida. Essa esperança aqui é a do verbo esperançar. E foi por esse verbo e essa abordagem que Paulo Freire foi tão conhecido. Em uma conversa com o educador Moacir Gadot, em 1993, ele disse o seguinte. A esperança é uma invenção do ser humano que hoje faz parte da nossa natureza que se vem construindo histórica e socialmente. Ou seja, a esperança é um projeto do ser humano e é também a viabilização do projeto. Por isso é que os ditadores, tanto quanto podem, aniquilam a esperança das massas, ora sobre o susto, o medo, o pavor, ora sobre o assistencialismo. É aqui que a imaginação e esperança se ligam, entendem? A esperança é uma invenção que propõe invenções. Portanto, ela é também um sonho. Paulo Freire sabia disso e falava nessa entrevista que a esperança é ontológica. Ou seja, ela é inseparável de nossa constituição humana. É uma das coisas mais importantes de serem mantidas para que se mantenha também nossa humanidade. Um ser humano que não sonha e que não tem esperança deixou um pouquinho de ser humano. E isso interessa a muita gente. Quando querem roubar você, de você mesmo, roubam sua capacidade de imaginar, de esperançar, de criar. Por isso, outro filósofo contemporâneo, Marcuse, também insistiu nessa mesma temática. Para ele, esperança, imaginação, criação, se resumiam a um conceito. Fantasia. A fantasia é o lugar de nossa maior liberdade e humanidade. E por isso, quando querem nos desumanizar, é nela que muitos atacam primeiro. Marcuse dedica boa parte de sua obra Eros e Civilização para dialogar com a obra O Mal-Estar na Civilização de Freud. Por isso, vamos entender primeiro o que Freud diz. Para o criador da psicanálise, a fantasia é uma mera divagação, uma imagem de plenitude ligada ao nosso passado subhistórico. Para ele, a fantasia é uma psique anterior ao princípio de individuação. Alguma coisa que nos ligava ao mundo não consciente e, por assim dizer, a imaginação era uma espécie de arma contra a individuação. Pois ela reivindica essa volta, essa unidade com a totalidade. Essa não individualização da humanidade. Mas é nessa atividade de fantasiar que o sujeito está ligado ao prazer, à plena sensação de não estar preso a nenhuma realidade que o diminua, force ou conduza coercitivamente. Fantasia e prazer estão intimamente ligados. É só olhar como as pessoas reagem, por exemplo, numa torcida de futebol. Eles fantasiam a vitória. E isso dá para eles prazer. Fantasiar com o título de futebol, então, é prazeroso. É prazeroso. Fantasiar um Brasil melhor e mais justo também é prazeroso. Porém, se a gente seguisse nessa linha freudiana aqui, onde a fantasia é até algo positivo, a gente acabaria caindo em pouco tempo na tentação de afastar a fantasia da vida real e prática. Como se ela fosse uma espécie de negação dessa vida aqui e agora, um devaneio. A viagem na maionese que eu falei agora há pouco. E esse definitivamente não é o caminho que a gente escolheu aqui nessa argumentação, como eu já expliquei lá no começo do vídeo. Pra Marcuse, o campo da fantasia tem dois sentidos. Em primeiro lugar, ele encerra possibilidades reais e benéficas de transformação social. E em segundo lugar, ela está intimamente ligada ao conceito de utopia. O que acaba revelando pra gente a necessidade biológica de transformar o arranjo psicológico que jaz no funcionamento da nossa sociedade. Explico melhor. A fantasia, caracterizada por Marcuse, então, pode ser concebida, em primeiro lugar, como uma capacidade de fantasiar, uma espécie de fantasia interior, um processo mental, autônomo. E, em segundo lugar, como uma fantasia objetiva ou objetivada, relativa aos produtos dessa capacidade. Como, por exemplo, as obras de arte. Dessa forma, então, fantasiar é criar. Fantasia é arte. Quantos problemas sociais não foram antecipados, discutidos e até solucionados justamente em histórias de fantasia? Na literatura, por exemplo. Pensa aí quantas distopias e ficções científicas não são grandiosas justamente por isso. Por antecipar, discutir e trazer os problemas sociais. A produção artística se relaciona com a fantasia pra expressar tendências, necessidades instintivas reprimidas do inconsciente humano. Dentre essas, tais necessidades se encontram a demanda, por exemplo, por liberdade, pela realização do ser humano. Interditadas pela repressão, ou, no caso de Marcuse, falando, pela mais repressão. Representada pelas leis, pelo Estado, pela religião e, de uma forma maior, cooptada pelo funcionamento do capitalismo. É justamente na ordem do capitalismo que os conceitos de fantasia e utopia são usados como uma ferramenta de marginalização das possibilidades que transcendem um sistema focado na produção do lucro. Eles são usados pra denotar coisas impossíveis e incoerentes com a realidade. Mesmo quando essas coisas representam possibilidades reais de alteração benéficas. Quantas vezes um sonhador não foi chamado de louco justamente porque trouxe uma ideia nova pra realidade? Esse sonhador, esse fantasiador, imediatamente é excluído da normalidade. Mas como a gente já sabe que a gente não vive sem fantasia, esse sistema capitalista decide, então, quais fantasias a gente pode viver, seleciona essas fantasias e vende essas fantasias pra gente. Cinema, música, livros, jogos, aplicativos de celular, futebol. A gente continua fantasiando, mas uma fantasia que nós não escolhemos e, portanto, nós continuamos fantasiando alienados. Por isso, Marcuse insiste pra que a gente recuse a repressão. E a fantasia pronta, embalada e vendida com embalagens falsas, daquelas verdadeiras que a gente poderia ter escolhido. Ele escreve lá na dimensão estética assim. O mundo de uma obra de arte é irreal. No sentido vulgar da palavra, é uma realidade fictícia. Mas é irreal não porque seja inferior em relação à realidade existente, mas porque ele é superior e qualitativamente diferente. Como o mundo fictício, como ilusão, contém mais verdade que a realidade de todos os dias. Capturar a interioridade do indivíduo, colocando os valores do capital no lugar das suas escolhas íntimas, é o modus operandi do capitalismo. Donde os desejos, os sentimentos, os valores mais elevados, os sonhos, tudo isso é traduzido em necessidade. Você tem sonho? Compre. Você tem desejo? Consuma. Você tem vontade? Tá aqui um produto pra você. Eles não querem que sonhemos nossos próprios sonhos, mas os deles. Os que eles podem controlar e normalizar. Por isso, então, agora, eu desejo pra você a mesma capacidade de sonhar que o Ronaldinho Gaúcho teve lá naquele jogo, que a torcida teve lá naquele jogo. Eu desejo a vocês que no ano que vem vocês voltem a fantasiar suas próprias fantasias. A sonhar os seus próprios sonhos. E mesmo que sejam difíceis esses sonhos de realizar, como foi lá pro Flamengo em 2011, que realmente acabou perdendo o campeonato, que vocês se permitam imaginar futuros melhores, mundos melhores, Brasis melhores, vidas melhores. E que vocês não só imaginem, mas criem essas novas realidades. Porque só assim seremos devolvidos para o que temos de mais humano em nós. A capacidade de sonhar. Obrigado pelo ano em que vocês fantasiaram o Filosofares junto comigo. Que venham outras imaginações, utopias e criações filosóficas. Feliz sonho novo. E aí Obrigado.